Fala pessoal, aqui WC mais uma vez com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e hoje eu venho aqui atendendo a pedidos aí da galera que me procurou nas redes sociais querendo saber qual o melhor curso de tráfego pago da atualidade então eu resolvi gravar esse vídeo para apresentar para você um top 3 de cursos aqui que eu já comprei, que eu estudei, que estou aplicando, estou gostando e já tive resultados com os mesmos assim, a minha história com tráfego pago não é das melhores eu sempre fui muito bom em tráfego orgânico, SEO e tal mas com tráfego pago sempre foi um desastre mas graças a Deus eu conheci esses treinamentos e eles me ajudaram absurdamente principalmente depois que eu comecei a trabalhar como infoprodutor, a ter os meus próprios produtos digitais porque chega uma hora dentro do seu trabalho no marketing digital que você precisa fazer as coisas andarem mais rápido e a forma para você fazer as coisas andarem mais rápido é injetando dinheiro trazendo pessoas para conhecer o seu trabalho então foi necessário eu adquirir esse conhecimento e colocar na prática ali para trazer pessoas para conhecer os meus produtos tá bom? eu também tenho um artigo no blog listando os melhores treinamentos sobre tráfego pago da atualidade eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição lá eu apresento todos os detalhes, os cursos, módulos, preço, tudo, certo? mas hoje eu vou apresentar para você o top 3 e a gente vai agora ali para a tela do meu computador porque lá eu vou destrinchar esse top 3 e eu tenho certeza que qualquer um desses que você escolher adquirir será um ótimo investimento para você, tá bom? então vamos comigo lá, vamos deixar de conversa para a gente já ver na prática quais são esses cursos e aquilo que você pode escolher para poder você começar a estudar e aplicar e principalmente ter resultados tá bom? então vem comigo beleza pessoal, continuando aqui o nosso vídeo eu quero apresentar agora os 3 cursos que eu fiz e que realmente são um absurdo de bom para quem quer aprender a trabalhar com tráfego pago mas antes eu quero aqui compartilhar algumas experiências ruins que eu tive para que você possa driblar um pouco essas experiências aí com você e você já comece da forma certa, tá? antes de investir em um curso, o que foi que eu fiz e é o que a maioria faz vai no YouTube, pesquisar lá vídeos sobre Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads são vídeos lá desconexos que muitas vezes uma pessoa ensina de uma forma, outra pessoa ensina de outra forma e nessa brincadeira, cara, sem querer investir em curso e só para o vídeo no YouTube eu perdi muito dinheiro então assim, eu fiquei meio frustrado pensando, pô cara, não vai funcionar essa parada de investir em tráfego pago, eu vou continuar no orgânico, né? então eu fiquei meio desanimado, confesso mas isso serviu para fortalecer a ideia de que eu tinha que investir em um curso que me mostrasse o caminho das pedras um caminho que eu poderia percorrer, né? de forma que eu não tivesse tantos erros lógico, você vai testar, vai investir dinheiro, alguns testes não vão dar certo, outros já vão mas o fato é, depois que você aprende a trabalhar com tráfego pago e acerta a mão nos anúncios meu amigo, o dinheiro começa a entrar e a campanha se paga sozinha e isso é o mais interessante então assim, não perca tempo assistindo vídeos no YouTube pensando que você vai já dominar a parada porque você não vai, porque tráfego pago, principalmente quando você trabalha com o Facebook ou com o Google existe uma certa complexidade nas terminologias, na forma como a ferramenta funciona e os atalhos que fazem você driblar os erros que podem acontecer você só vai aprender dentro do curso, é o famoso pulo do gato e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para encurtar o teu caminho e fazer com que você não fique frustrado perdendo muito dinheiro, beleza? então pronto, eu investi nesses cursos, estudei, estou estudando ainda, vez ou outra eu volto lá nas atualizações que eles colocam nas plataformas e tenho gostado muito porque aprendi muita coisa e tudo isso que eu estou aprendendo, eu já estou compartilhando em alguns dos meus cursos para que a galera que me acompanha, que faz os cursos comigo também elas tenham acesso a esse conhecimento com a minha didática, certo? então vamos lá, é o seguinte, o meu top 3 aqui é o Rocket Ads, o curso do Felipe Cardoso cara, esse curso aqui é muito top, é bastante completo, por sinal, certo? esse aqui é o artigo que eu falei para vocês, esse artigo aqui vai estar na descrição para vocês acessarem depois e dar uma olhada nos diferenciais de cada um deles esse curso do Felipe Cardoso, cara, é um dos melhores da atualidade, por quê? porque a didática do cara é fenomenal, certo? ele tem aqui, ó, o conteúdo atualizado, novas aulas todos os meses tem a comunidade para os alunos você vai aprender quase tudo sobre tráfego pago no que tange as principais plataformas que são o Facebook Ads, o Google Ads também então assim, ó, nós temos aqui, ó, um total de, eu acho que são seis ou sete módulos aqui, ó, ah não, são nove módulos mesmo, ó ele ensina você a questão de contingência de contas ensina você a escalar o seu anúncio quando pausar, quando encerrar aquele anúncio então assim, ele vai te ensinar os macetes para você, por exemplo, ah, esse anúncio está me dando retorno mas eu não estou tendo ali um ROI positivo retorno no quê? Está tendo resultado, mas o ROI está negativo então o Felipe te passa algumas estratégias que fortalecem a ideia de você, por exemplo, pausar aquele anúncio até mesmo encerrar para você não ter prejuízo financeiro entende? Então tudo isso você vai aprender aqui dentro do curso dele ele vai te ensinar a questão do pixel, que é importante também aí você vai ver a questão dos públicos, públicos personalizados, né, que é os públicos que servem para remarketing então tudo isso você vai aprender dentro do curso do Felipe Cardoso, o Rocket Ads ele aqui é o top 3 da minha lista, tá? o top 2 aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó isso aqui é um artigo, tá? eu digo aqui dentro do artigo as vantagens, duas minhas notas falo o preço, inclusive o preço desse curso é R$ 497,00 por um ano de acesso é um curso que está bem em conta então o segundo, meu top 2, assim, cara, é o Face Ads, tráfego pago do Silvio Roberto cara, esse cara aqui também é fora de série ele tem uma didática, assim, excepcional são mais de 100 aulas aí para você poder estudar, tá bom? então ele vai te ensinar todo o processo também de como funcionam as principais plataformas de investimentos aí no Kitans, tráfego pago então você pode ficar tranquilo, que é um curso bastante interessante ele custa R$ 97,00, olha, dos três cursos que eu estou mostrando aqui o mais barato é o do Silvio, o Face Ads, tráfego pago e é um dos que entregam maior qualidade então assim, quando a gente começa a ter um custo-benefício atrativo não só na questão do nosso bolso, mas também no conhecimento então é o caminho que a gente deve seguir e assim, cara, eu fiquei surpreendido pelo curso do Silvio, né? eu tinha feito Rockest, depois eu fiz o curso do Silvio pô, cara, aprendi muitas coisas legais e o que é mais interessante nesse mercado, de quem faz cursos online é que às vezes a didática do Wilker, né? por exemplo, é melhor do que a didática do fulano de tal e às vezes a didática do Cicrano é melhor do que a do Wilker é do fulano de tal então, sempre, ah, eu não vou parar no curso do Rockest Ads eu vou pro curso do Face Ads, do tráfego pago do Silvio e vou também para o curso Método Turbo Tráfego que é o curso do Alex Vax cara, eu sempre gosto de fazer cursos não importa se são cursos na mesma temática porque um ou outro sempre passa alguma coisa diferente sempre tem um pulo do gato ali que pode fazer a diferença pra você ok? então, assim, não pense que ah, eu vou fazer o Turbo Tráfego e tô mestre Jedi na parada de tráfego pago não pense dessa forma porque você pode estar perdendo ali um conhecimento que tá em outro treinamento que pode ainda mais aumentar a sua bagagem nesse quesito de tráfego pago certo? isso serve não só pra esse conceito aqui mas serve também pra você que quer investir em cursos, por exemplo, de Copyright curso de E-mail Marketing curso de SEO então, sempre invista em você você investindo em conhecimento, você tá investindo em você podem levar tudo de você só não vão levar, ó, isso aqui o conhecimento que você já tem beleza? pronto, no nosso top 1 nós temos o método Turbo Tráfego do mestre Alex Vargas ele é o meu top 1 por quê? porque o cara é fera, meu irmão o cara é sensacional assim, é pedra 90 do marketing aqui porque o cara, além de ter um dos melhores cursos do Marketing Digital que é o Fórmula Negócio Online o cara desenvolveu uma metodologia única conhecida como Turbo Tráfego dentro desse curso você vai ter acesso aí, ó a 17 módulos olha só, 17 módulos onde ele vai desde a criação da estrutura inicial até a otimização utilizando remarketing você vai aprender Facebook Ads WhatsApp, Instagram Ads remarketing irresistível tudo, tudo o que você imaginar sobre tráfego pago está sendo ensinado por alguém que tem resultado e que investe pesado em anúncios na internet, tá bom? o curso do Alex hoje ele está custando R$397,00 mas possa ser que quando você estiver assistindo esse vídeo ele esteja por um valor um pouco mais alto ele sempre faz algumas ofertas ali e vez ou outra volta ao valor original que na maioria das vezes ou é R$497,00 ou é R$697,00 do Felipe o curso Face Ads do Silvio está aqui, ó aqui a página de vendas dele direitinho com todos os bônus certo? com todas as aulas garantir e tudo mais esse aqui é o mais em conta certo? assim, no sentido de custo-benefício R$97,00 e temos o Turbo Tráfego do Alex que, na minha opinião é o melhor na atualidade para quem quer aprender tráfego pago Ui, tem algum outro que você possa indicar? bom, eu não vou parar por aqui então, possa ser que daqui a algum tempo eu grave um outro vídeo eu estou de olho no curso da Gabi Cervantes do Método Google Pro tem o curso do Caio também, que é especialista em Google Ads tráfego direto tráfego para meio de funil eu estou pensando em investir na mentoria dele para trazer mais conhecimento para você que me acompanha e quando eu fizer esses treinamentos se for realmente de grande valia para eu repassar esse conhecimento para vocês eu volto aqui e gravo o vídeo ou atualizo o nosso artigo lá no blog mostrando esses custos para você e indicando para você com a minha experiência dentro daquilo que eu fiz tá bom? nunca vou indicar para você que não presta vou indicar tudo aquilo que eu fiz que eu vejo que tem qualidade e que vai te ajudar tá certo? então assim espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha te ajudado de alguma forma se você gostou dá um like se você não é inscrito no canal se inscreve assina aí a joinha assina aí o canal para você ser notificado das novas atualizações dos novos vídeos e etc me dá essa força aí que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu estou sempre compartilhando por aqui se você já é inscrito muito bom espero que você tenha gostado e no mais eu vou ficando por aqui um grande abraço para você e lembrando todos os links de todos os cursos do artigo vão estar aqui na descrição e qualquer dúvida sobre ele sobre algum tipo de coisa que você viu na página de vendas ou algo do tipo me chama no whatsapp que a gente troca uma ideia sem problema nenhum beleza? um grande abraço sucesso e até o nosso próximo vídeo um grande abraço